Olha gente, vamos curtir mais uma atração no nosso Xuxa Riz E vai ser agora, é parituro se você não levantar pra dançar Vamos lá, Edmond no nosso Xuxa Riz Xuxa Riz, Xuxa Riz Xuxa Riz, Xuxa Riz Xuxa Riz Xuxa Riz Xuxa Riz Pelo seus olhos eu posso ver Que você ainda pensa em mim Não é preciso tentar entender O coração não me não Eu já sei que eu fiz tudo errado Só queria ficar do teu lado Fecha os olhos e esqueça o passado Fica até o sol nascer Deixa eu tocar você Te ter só por querer Deixa o tempo nos levar Só pra tentar te amar mais uma vez O meu caminho em qualquer lugar Onde o amor me levar Não é preciso tentar entender Não é preciso tentar entender o coração Eu já sei Eu já sei que eu Eu já sei que eu tenho 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 Estar aqui no Xuxa Park Que bom Que bom Apresenta pra gente seus dançarinos Mauricio Mister Eduardo Eu queria deixar um telefone pra contato É 235-6367 KS Eventos E eu só queria ver se vocês guardaram a música Vocês podem cantar comigo? Deixa eu Contar você Se você não me puder Para você Deixa o tempo Nos levar Só pra Te amar Mais uma vez Boa sorte pra vocês